Bom, devido aos acontecimentos dos últimos dias, eu decidi fazer uma substituição aqui no Salvatore React. Sai do Salvatore React, carta-o mimizando, e entra o grande Pai Troll. É isso aí, clap clap no chat, gente. Bem-vindo, Pai Troll, bem-vindo ao Salvatore React. Eu não conhecia, mas vou conhecer agora. Gente, tem muita coisa para ver, não é? Vocês também só falaram, reage ao Pai Troll. Vocês não falaram qual vídeo é que vocês queriam que eu reagisse, não é? Então, o final secreto e perturbador do Mario World. Eu fui ver os vídeos mais populares dele, e tem alguns que eu fiquei muito curioso, velho. Tipo, estas coisas de final secreto, de jogos, mano, eu fico com medo, velho. Então, vamos lá ver um vídeo do Pai Troll, para eu conhecer este vídeo, tem 5 anos. Este vídeo é bem antigo, mano. Se vocês querem que eu reaja a um vídeo novo, digam aí qual é que vocês querem, porque eu não sei, gente. Então, vamos lá para a nova contratação do Salvatore React. A nova aquisição do Salvatore React. Bem-vindo, Pai Troll. Seja bem-vindo aqui ao canal. E tchau, tchau, mimizento do Cartoon Mimizano. Enfim, o final secreto e perturbador do Mario World, 3, 2, 1, play. Essa não é uma história de jogos amaldiçoados ou... Deixa um like no vídeo original e deixa um like aqui, esqueci de falar isso. O vídeo original está na descrição, deixa um like lá, deixa um like aqui. Essa não é uma história de jogos amaldiçoados ou coisa do tipo. Em nenhum momento o jogo falou comigo. Não? Demonstrou reações ao que eu dizia. Ou me forçou a socar o meu próprio rosto enquanto assisti um vídeo do Lucas Neto. Também... Ah, não. Gente, o vídeo tem 5 anos, tá? Naquela época era mesmo zoar o Lucas Neto. Alguma conspiração, mensagem satânica. Essa história é sobre uma fase que ninguém mais conseguiu abrir. Só isso. Só um segredo que deveríamos achar, mas nunca achamos. No Mario World? Algo que afeta a infância de toda uma geração. Ai, velho, eu já tô com medo da música invertida, velho. É a essência de uma das franquias mais conhecidas do mundo inteiro. Essa é uma história sobre o que eu creio ser um final alternativo nunca antes de descoberto para o Super Mario World. Do Super Nintendo. Pera, o Super Mario o quê? Descoberto para o Super Mario World. Ó, meu amigo, o que você falou foi Word. Isso é palavra. O certo é World. Oh, meu Deus, isso é tão louco, mas isso é tão ruim. Você não sabe como falar inglês. Oh, meu Deus, você não sabe como falar inglês. Oh, isso é tão louco, cara. Uh, fala em inglês, velho. Final alternativo nunca antes de descoberto para o Super Mario World. Do Super Nintendo. Em 1999, eu ganhei o meu primeiro computador. Eu já tinha usado... Em 1999, eu ainda tava nos tomates do meu pai. Ainda tava nos colhões do meu pai. Um computador antes. Mas sempre na escola ou na casa de algum amigo meu. Esse, no entanto, era só meu. Todo meu. E eu explorei aquela internet pré-histórica como se a minha vida dependesse disso. Mesmo antes de festa meme e rap dos memes existirem. Caralho, pois não, isso só foi 10 anos depois, né? Pirateava como um louco. Música, jogos, tudo. Foi nessa época que eu descobri Super Mario World. Eu... Super Mario World. Nunca tive um Super Nintendo. Então era uma grande novidade pra mim. Isso é tão cringe, mano. Você não sabe como falar em inglês. Isso é tão ruim. Eu baixei várias runes e vários emuladores de Super Nintendo. Mas Super Mario World com certeza era o meu jogo favorito. Por mais de uma década, essa rune de Super Mario World era o meu passatempo favorito. Mas deixa eu ver se eu entendi. Você baixou o pirateado, né? E veio tudo bugado. Acho que foi isso. Super Mario World era o meu passatempo favorito. Eu jogava por horas. Derrotava o Bowser cada vez mais rápido. Até que comecei a explorar cada mundo sem nenhum propósito específico. Bem, nessa parte é óbvio que os códigos de trapaça me ajudavam bastante. Eu sim... Tinha códigos? Eu não lembro. Eu simplesmente desligava o timer e entrava em algum mundo específico enquanto esperava o download de qualquer coisa na internet. Acreditem, meus amigos mais novos. Baixar 30 MB naquela época demorava o mesmo tempo que eu levo pra baixar GTA V nos dias de hoje. 30 MB naquele tempo era 30 GB hoje. Bem, eu devo ter zerado o jogo inúmeras vezes usando esses códigos. Sendo bem sincero, eu até gostava um pouco dessa minha rotina obsessiva, compulsiva com o jogo que eu tive durante tanto tempo. Mas tudo isso mudou o dia que eu vi o Fantasma Cego. O cãe? Tudo começou na Sunken Ghost Ship, uma das últimas fases do jogo. O Fantasminha Cego, que é como eu o chamo, estava por cima do cano que levava pra saída da fase. Eu o chamo assim porque ele não tinha olhos. Era como se eu estivesse jogando uma das infinitas hack rooms que existem por aí. Mas eu sabia que aquele era o jogo normal. Eu já jogava essa mesma room há anos. O Fantasminha Cego... Não era? O Fantasminha Cego simplesmente ficou ali, em cima do cano, bloqueando a passagem. Eu até virei de costas pra ele, mas ele não me perseguiu. Como poderia? Ele nem mesmo podia me ver. Então, eu notei algo estranho. Havia uma chave e uma fechadura acima desse cano. Aos que por qualquer motivo não sabem... Você não pode falar da palavra cano sem eu pensar em coisas sexuais. Que bosta! ...disso. Chaves e fechaduras servem pra terminar a fase de um outro jeito e descobrir uma fase secreta. Mas não havia nenhuma chave ou fechadura nessa fase. E eu sabia disso. Por um momento eu cheguei a pensar que eu tinha quebrado a room de tanto usá-la. Enfim, eu peguei a chave e a... Você pegou a chave e ela começou a mexer aqui embaixo. ...via tal saída secreta, imaginando que o jogo iria travar e eu ia ter que reiniciá-lo. Entretanto, acabei abrindo um novo caminho no mapa. Uma espécie de vórtice do lado da entrada pro último mundo do jogo. Decidi ver do que se tratava. Oh God, no! Oh God, no! This is so bad! Pra ser sincero, não achei muito estranho. Se você já jogou Super Mario, sabe que há uma área chamada Special World, onde algumas fases tem nomes desse tipo. Coisas como Tubular, Gnarly, Ultradius e outras palavras aleatórias. Não sei, não sei, não sei. O que me causou estranheza, na verdade, foi a expressão do Mario. Surpresa, choque, medo. Eu nunca tinha visto essa expressão no jogo antes. Decidi entrar na fase. Não havia espaço pra pular. Não era possível fazer nada, além de ir da esquerda pra direita. Depois de muito tempo correndo, finalmente encontrei alguma coisa. Olha o fantasma. Eram dois fantasminhas cegos no espaço escuro acima. Depois três, quatro. Então a tela estava cheia deles. Eles simplesmente ficavam ali, sem fazer qualquer coisa. Eles não me perseguiam, assim como o primeiro fantasminha. Se eu fizesse qualquer barulho, como o som que o Mario faz quando pula, eles simplesmente tremiam um pouco. Então continua andando, vai pra frente, foda-se. Como se soubessem que o Mario estava lá, mas não pudessem fazer nada. Confesso que nessa parte da fase eu comecei a sentir receio do que poderia me aguardar. Até quando eu não seria ameaçado? E se eu morresse? A fase iria sumir pra sempre? De qualquer forma, eu não quis pagar pra ver. Ativei o código pra invencibilidade permanente e previ o pior. Ativei o código, foda-se. Hein? Infelizmente eu estava certo. Pouco depois de ativar o código, ouço um barulho de uma bala gigante vindo na minha direção. Mas essa era diferente. Era uma bala gigante sofrendo de uma hemorragia facial intensa. Não havia nenhum jeito de matá-la. E mesmo com a invencibilidade ativada, resolvi tentar escapar. Vai contra isso? Você tá com a invencibilidade? Sem muito sucesso. Depois de fugir dessa bala por um tempo, resolvi parar e matei ela com apenas um toque. Então, notei uma mensagem que não estava ali quando eu havia passado antes. I hate you. I hate you. Ok? Isso me deixou um pouco assustado. Mais ou menos... Você sabia o que é que eu queria dizer I hate you em 99? O tempo era um pouco interessante. Porque isso significava que essa fase estava programada pra existir. Eu podia notar uma espécie de enredo aqui. Algo nunca antes descoberto. Mas o que tudo isso significava? Quem me odiava? Bowser parecia a resposta mais óbvia. Ou talvez aos fantasmas. Afinal, quando você está num castelo assombrado que você encontrou após sair de um navio naufragado, que também é assombrado, Uma mensagem escrita em algo que parece sangue nem é tão assustadora assim. Eu vi... Ah, conforme, né? Se você está em 1999 e é uma criança, eu acho que é assustador sim. Essa mensagem de novo ao me aproximar de alguns fantasmas gigantes. Será que eu realmente havia descoberto uma nova maneira de terminar Super Mario World? Seria... O que? Está ali um gigante. Isso é algo deixado por acidente na programação do jogo? Agradecia a Deus que os fantasminhas cegos tivessem sumido agora. Parei de agradecer quando fiquei de costas para os fantasmas gigantes. E isso aconteceu. Oxi! Eram fantasmas com caras que eu nunca tinha visto antes. Eles sempre pareciam bravos quando perseguiam você. Bravos por você ter invadido suas casas, mas isso era diferente. Eles pareciam dementes. Eu podia ver suas gargantas, o que era bizarro, já que nunca haviam tantos detalhes na boca desses fantasmas. E claro... Quando você vira para eles, eles param. Havia essa mensagem. Why won't you die? Por que é que você não morre? Porque Deus não quer. Está aí a resposta fácil. Eu... Eu não sei! Eu tenho que morrer? Quem está perguntando? Eu deixei que os fantasmães me tocassem. E eles morreram com uma bala que eu havia derrotado antes. Apesar de... Entra no cano ali. O que é que eu encontrei? O que é que eu encontrei? Sei não. Não lembro de nada disso, velho. Eu não jogo Mario faz mais de 10 anos. Caras aí esmagavam o chão sem qualquer razão lógica e de maneira aleatória. Eles simplesmente desciam do teto quando achavam que deviam. E aparentemente, essa estratégia havia dado certo. Mais sangue. Isso é completamente absurdo para um jogo da franquia. Mano, tem vários Marios aí. Marios mortos. Não me lembro de ter visto sangue uma única vez em nenhum outro jogo. Agora eu já tinha visto três vezes. A bala gigante, as mensagens e esses chomps que esmagam suas vítimas para sempre. Aproveitando que eu ainda estava invencível... Ah, pois é, você pode ir só andando, né? Andei por baixo dessas coisas, me carregando de que cada uma me tocasse e morresse. Haviam quase 30 deles enfileirados. Depois de passar por isso, cheguei em uma área mais aberta, onde eu tinha que nadar desviando de espinhos no teto e no chão. De qualquer forma, me esqueci completamente... Mano, tem Marios mortos. ...espinho quando encontrei eles. Agora fazia sentido. Aquele monte de sangue que os chomps haviam feito? Outros Marios. Marios do passado que tentaram passar por essa fase e falharam. São os nossos Marios bros. Entendeu? Bros, brother, irmão. Nossa. Os corpos apenas boiavam um pouco. Como se estivessem em um lugar com correnteza fraca. Mas de repente... Fozzi! Sem fazer qualquer tipo de movimento diferente, os Marios mortos começaram a me seguir como torpedos. Fozzi! Seus rostos continuavam inexpressivos e completamente azuis. Mortos. Mas eles ainda se moviam em uma velocidade assustadoramente alta. Eles se moviam da... Eu, hein? ...mais diversas maneiras, tentando me atingir. Deixando quase espaço nenhum para que eu nadasse. Quando eu finalmente cheguei no cano, haviam pelo menos... É pá, não dá. Quando eu falo cano, eu... ...os 10 Marios mortos tentando me atingir a todo custo. Entrei no cano tão rápido quanto pude. Grato por ter funcionado e ter conseguido tirar o Mario dessa situação bem rápido. O corredor em que entrei estava vazio. Um enorme corredor aquático, sem nada tentando me matar ou qualquer coisa que você precisasse desviar. Chegando... ...no fim do corredor, encontrei aquela velha... Uma porta! ...porta vermelha que você habitualmente encontra antes de enfrentar o chefão. Havia um detalhe diferente atrás da porta. Um manchão estranho. Se você acha que eu peguei essa merda, errou feio. Entrar pela porta fazia aquilo que você podia esperar. Mario apareceu novamente naquela ponte de madeira acima da lava. Meta o código de invisibilidade... Invenci... 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 Será que isso era sangue? Entretanto... Ou será que era sangue? Não, é lava, irmão. Calma. Calma. Será que isso era sangue? Não, calma. Ponte de madeira acima da lava. Ou será que isso era sangue? Não, é lava, calma. Entretanto, percorri a ponte inteira e não achei nenhuma criatura. De repente, Mario olhou para o lado e congelou. Eu não podia controlá-lo. Ele simplesmente ficou ali. Então, uma figura familiar entrou pela direita. Toda de verde, alta e irritada. É o Curirim! Luigi. Ah, é o Luigi, ok. Mario recuou, completamente apavorado. É difícil dizer isso sem pensar no quanto é bizarro. Mas Mario realmente recuou. Apavorado de um jeito um tanto incomum para um energético, feliz e sortudo mascote como ele. Agora tudo fazia sentido. É o Luigi que nos odeia. As mensagens pelas paredes. I hate you and why you want to die? Luigi. Ele sempre foi o Player 2. Sempre foi aquele que nunca conseguiu resgatar a princesa. Mano, eu queria ser o protagonista. Não importa o quanto ele seja idêntico ao Mario em suas habilidades e coragem. No fim, o jogo ainda é Super Mario Bros e ele é eternamente apenas o Mario Verde. Enquanto ele não deve ter odiado o Mario ao longo dos anos. Mas quem de nós não odiaria? Pense bem. Não importa o que aconteça, Mario sempre volta. Não importa quantas vezes ele morra, ele sempre volta mais uma vez para salvar o mundo e conquistar toda adoração do público. Pera, você tá falando do Goku ou você tá falando do Mario? Bowser não trabalhava sozinho? Não entendi isso no primeiro momento. Mas depois de pensar um pouco, tudo fez sentido. Como ele exatamente conseguia sequestrar a princesa tantas vezes? Desde o primeiro dia, desde o primeiro Mario Bros, ele sempre teve um agente filtrado. Mano. Novamente, algo nunca visto antes aconteceu. Uma batalha? Assim como nos jogos do Mega Man, cada um de nós ganhou uma barra de vida. E eu me liguei de que essa batalha só terminaria com a morte de um de nós. Liga o código de vencibilidade. 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 Isso e demorada. Por várias vezes achei que não seria capaz de derrotá-lo. Porra, liga o código. Eu ia perder a chance de descobrir como tudo isso iria terminar. Mas nos meus últimos fios de vida, finalmente virei o jogo e dei meu último golpe. Luigi caiu. Ao mesmo tempo, o jogo me entregou uma capa. Como quem entrega uma arma na mão de alguém prestes a matar o próprio irmão. Só me restava obedecer ao jogo. Até hoje, eu ainda sou assombrado pelo resultado final de sua retaliação. Era o título da fase. Não era um glitch. Não era um engano. Não era um desenvolvedor se vingando da Nintendo. E nem um fantasma assombrando um cartucho de Super Mario World. Se você passasse pela fase várias vezes, uma parte secreta do mundo se abria. E você iria aprender que, desde o primeiro jogo, Luigi estava lutando contra você. E ajudando na captura da princesa. Mano, eu também nunca entendi o que é que é o Luigi, velho. Porque eu não sou muito fã do Super Mario, então nunca entendi o que é o Luigi. É o Mario Verde, foda-se. Dinheiro? Poder? Não. Ele tinha tudo isso. Era simplesmente porque ele não aguentava mais ficar fora dos holofotes. Não aguentava mais não ser o Mario. Eu tive de assistir isso por minutos até que a tela ficasse preta e eu voltasse para o mapa. Joguei o jogo todo novamente para ver se algo havia mudado. Nada. Definitivamente. Aquilo tudo era a mesma parte da história. Não pude entrar naquele vórtice de novo. Ele havia se fechado e provavelmente não era permitido que eu visse de novo. Eu tinha de continuar com o jogo. Aquele mesmo jogo que eu jogava desde os anos 90. E que provavelmente continuarei jogando até o fim dos meus dias. Bem, terminei o jogo normalmente. E após derrotar o Bowser e assistir pacientemente os créditos finais, apenas uma única coisa estava diferente. Meu Deus. Acabou o vídeo, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Mano, eu gostei muito do vídeo, velho. Na moral. Na moral. E tem outros que eu também quero ver. Tem outros de... De... Assim, creepypastas em jogos que eu quero ver do PyTroll. Então digam aí em baixo também quais é que querem que eu reaja. Mano, estava muito bom, velho. Na moral mesmo. Na moral mesmo. Eu gostei muito e fiquei até... Este final foi foda. O final foi bem foda, gente. Deixem like no vídeo original. Deixem like aqui também. E eu vou embora, tá? Tchau, tchau.